Confira como foi a vitória do Atlético de virada sobre o Criciúma. O primeiro bolança é do dragão. Matheus Ribeiro levanta na cabeça de Jorginho. Sozinho ele perdeu. Niltinho de novo. Agora ele coloca Pitbull na cara do gol. E o atacante não vacilou. É gol do Criciúma. É gol de Pitbull. Fazendo 1x0 no Heriberto Rilse. Viçosa chutou cruzado. E Magno Cruz desviou para o gol. É o de empate. É gol rubro-negro em Criciúma. Então o jogador que estreava começou a se destacar. Felipe, mão esquerda. Evitando o gol após chute de Niltinho. Niltinho de novo. Passou por Matheus Ribeiro. E chutou por cima da meta atleticana. Roberto chegou em velocidade. Levantou na medida para Pitbull. Cabeçada certeira. E mais uma grande defesa de Felipe. Puro reflexo. Agora no escanteio. Cabeçada de Bruno Baio. Outra vez Felipe. Viçosa não conseguiu alcançar. Gilcinho então arriscou. E a bola vai por cima do gol. Aos 50 minutos. Luiz Fernando marca para o Atlético. Vira, vira, virou. Luiz Fernando não teve tempo para mais nada. Criciúma 1, Atlético 2. Cleio, isso aí foi um jogaço. Lá e cá. O Felipe pegou o mundo. Pegou muito. Pegou o mundo inteiro lá em Criciúma. Agora tem uma particularidade sobre o Felipe, né? Que ele se machucou durante o jogo. Ele machucou naquela primeira defesa, né? Que ele fez do Pitbull. Na entrada da grande área. Ele bate no canto esquerdo. O Felipe vai lá e busca. Essa bola faz a defesa, joga para esse canteiro. Ele sentiu o ombro, né? Tanto que depois ele voltou a cair de novo. Sendo atendido pelo departamento médico do Atlético. E no intervalo do jogo, a informação de que o Marcelo Cabo iria substituí-lo. E que o Felipe ficou fazendo tratamento, colocando gelo. Não quis sair. Queria continuar, voltar para o segundo tempo. Voltou e fez grandes defesas. E por isso que no final, quando o Atlético venceu o jogo, os jogadores foram todos lá no Felipe abraçá-lo. Não só pela boa partida que fez, mas pela vontade que demonstrou de estar em campo e ajudar o Atlético nessa grande vitória. Exatamente. Nessa aí, né? Exatamente. Essa ele estica e acaba sentindo o ombro. Ele sente o ombro e passou boa parte do primeiro tempo. Ele fica caído lá depois da defesa. Sim, foi atendido. Depois disso teve outro lance. Ele acabou sendo atendido de novo, sentindo dores no ombro. Então, demonstrou muita garra e fez um grande jogo. Foi o melhor jogador da partida. Fazendo grandes defesas. Sendo importantíssimo com relação ao jogo que você falou. Um grande jogo para mim. Eu não vi todos os jogos da CBB, mas vi muitos jogos. E dos jogos que eu fiz, foi o melhor jogo. Pela disposição das duas equipes. Desde que a bola rolou, os dois times buscando o ataque. Estava com cara de jogo onde as duas equipes precisavam da vitória. E queriam a vitória. Tanto o Atlético jogando, indo para cima. Tendo mais dificuldades no segundo tempo. Em função do time do Cristilma ter voltado melhor ajustado. Cristilma acabou apertando um pouco mais o Atlético. Mas nem por isso o Atlético ficou só se defendendo. O Atlético tentava virar o ataque. Tinha suas dificuldades. Mas depois que o Marcelo Cabo fez a última alteração. Colocando o Alisson no lugar do Viçosa. E não que o Viçosa tenha feito uma partida ruim. Muito pelo contrário. O Viçosa fez uma boa partida. Ele deu o passo para o gol do Magno Cruz. Com uma boa assistência também do Jorginho para ele. O Viçosa deu trabalho para a defesa. Ajudou muito também voltando. Mas se desgastou. E quando o Atlético teve um jogador mais descansado no ataque. E essa bola, o que é importante. Ela foi para o ataque. Chegava até esse jogador. Ele conseguia fazer a diferença ali. Dando o trabalho para a defesa. A falta em cima do Gilcinho acabou sendo providencial. Porque na sequência a cobrança da falta. Veio o gol marcado pelo Luiz Fernando. Que entrou. Até então fazia uma partida normal. Burocrática. Sem muito chamativo. Uma partida apenas normal. E aí apareceu bem fazendo o gol. O garoto foi premiado com esse gol. E uma grande vitória do Atlético. Uma grande partida.